61 senadores votaram a favor e 8 contra o sistema que pretende estabilizar os preços dos combustíveis. O texto substitutivo prevê a criação de um mecanismo de limites mínimos e máximos, as chamadas bandas móveis. Elas serão definidas pelo governo federal e vão limitar a variação dos preços. Por exemplo, toda vez que os preços superarem o limite superior da banda, o fundo ou mecanismo, no caso nosso, a conta, paga a diferença de preços, requerendo, para tanto, recursos que podem ser oriundos da própria sistemática da banda ou de algum tributo ou outra receita. No caso nosso, de receitas extraordinárias auferidas pelo Estado brasileiro justamente em função dos preços altos. Importa verificar que o sistema não implica qualquer tabelamento de preços. A proposta também criou o Auxílio Combustível Brasileiro, um valor mensal de até R$ 300,00 para motoristas autônomos de baixa renda, que seriam os motoristas de aplicativo, motociclistas e condutores de pequenas embarcações. O orçamento previsto para o programa é de até R$ 3 bilhões. Não é a solução ideal, não é a solução completa, mas certamente é a solução do consenso nesse momento e diante da urgência que nós temos. Para os senadores, essa é a melhor alternativa viável. E essa conta de estabilização é a única forma de nós podermos fazer um enfrentamento a esse preço sem que haja congelamento de preço, interferência no preço de valor de mercado. Apesar da aprovação com folga, a conta de estabilização não é a unanimidade entre os senadores. Tem defeitos gravíssimos da história passada brasileira. Intervenção, tabelamento, vem a criação de um fundo cuja renda, disse bem o senador Oriovisto, num primeiro momento pode ser suficiente, mas depois não é. Ah, você acaba por 90 dias o preço tabelado. Não reduzir se for necessário. Quer dizer, o projeto tem dificuldade. Se nós pensarmos em termos de prazo, em termos de benefício, para que um fundo de estabilização conseguisse suportar um real que fosse no litro de combustível durante um ano, nós precisaríamos de 112 bilhões de reais. Ah, mas não vai ser preciso estabilizar por um ano, apenas por três meses. Muito bem, seria um quarto disso, 25 bilhões ou 30 bilhões de reais. Bom, mas e daí? Estabilizou. O dinheiro acabou, não tem mais fundo? Não. Aí, quando a gasolina abaixar no resto do mundo, aqui no Brasil não abaixa. Aqui continua naquele preço estável para recuperar o fundo. Também foi aprovada a mudança na forma como os estados recolhem o ICMS sobre os combustíveis. A alíquota será única para cada produto e com valor fixo. A cobrança passa a ser monofásica, em apenas uma fase da cadeia de produção. Incidirá sobre gasolina e etanol combustível, diesel e biodiesel, GLP e gás natural e querosene de aviação. Para que todos possam compreender, nós estamos retirando, nós estamos zerando o PIS e CONFIS para o óleo diesel, para o GLP, para o GNL e para alguns outros combustíveis. Com isto, na conta do óleo diesel, nós estamos falando aproximadamente de 0,33 centavos de reais por litro a menos. Com o que está aprovado aqui de ADREN para o sistema de óleo diesel, também de GLP e GNL, nós estamos desonerando o óleo diesel em aproximadamente 0,27 centavos por litro. Então, para que o brasileiro que está nos assistindo possa compreender, nós estamos reduzindo aqui 0,60 centavos por litro do óleo diesel em PIS e CONFIS e ICMS. Para o relator, as soluções são temporárias e urgentes, principalmente nesse momento em que o mundo enfrenta uma guerra. Os dois projetos seguem agora para a Câmara dos Deputados.